A reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a presenciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado da Secretaria, Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 2.467-19, 3.814-19, 7.822-2021, publicados de ás legislativas de 10 de 6 de 2021. Ofício do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Secretaria e Estado da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 3.814-19, diás legislativo de 10 de 6 de 2021. Ofício do senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia e Senamento de Minas Gerais Copaz, prestando informações relativas aos requerimentos 7.114-2020, 7.811-2021, publicados no DL de 10 de 6 de 2021. A presidência informa que, conforme o artigo 120, inciso 1º do Regimento Interno, as votações dessa comissão sairão pelo procedimento simbólico, com exceção dos projetos de lei de deliberação conclusiva, constantes da segunda fada do dia, em virtude da Emenda Constituição nº 91-2013. Os votos contrários executados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a votação. A presidência, por falta, retira de pauta, por falta de pressupostos regimentais, o PLC 58-2021 e o PL 2.772-2021. Passa-se a primeira fase do Aldo Diga, cumprindo discussão e votação de pareceres sobre posições e sujeitos de apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 314-2015, segundo turno, dispõe sobre cadastramento para estar dos alunos da rede pública do ensino médio estadual, altera o artigo 8º da Lei nº 12.079, de 1996, e da outras providências. Autor, deputado Arlen Santiago, discussão e votação de pareceres sobre mentes apresentadas em plenário. Sim. A presidência avoca a relatoria. De autoria, deputado Arlen Santiago, decorrente do desequivamento do projeto de Lei nº 682-2011, a proposição em epígrafo dispõe sobre cadastramento para estágio dos alunos da rede pública de ensino médio estadual e altera o artigo 8º da Lei nº 12.079, de 1996. Preliminamente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma subjetiva número 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma subjetiva da referida comissão e, por fim, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia apresentou o substitutivo nº 2, que foi aprovado em plenário no primeiro turno. Na fase de discussão do projeto, no segundo turno, foi apresentada em plenário a emenda nº 3, que vem a essa comissão para receber o parecer nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. Em sua forma original, a proposição visa obrigar as escolas de ensino médio a cadastrar alunos interessados em estágio, remetendo informações para a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. Prevê também que os estudantes que fizeram estágio no Estado terão 5 pontos como título em concursos públicos. Estabelece ainda que os estágios serão, no máximo, de 6 meses. No primeiro turno, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia apresentou o substitutivo nº 2, que foi aprovado em plenário. O referido substitutivo altera o artigo 1º da Lei nº 2.079, de 1996, prevendo que, das vagas ofertadas no sistema desta lei, 10% deverão ser destinadas a pessoas com deficiência que atendam os requisitos estabelecidos no CAPT do citado artigo 1º. A emenda nº 3 de análise mantém a previsão de que as vagas ofertadas deverão ser destinadas a pessoas com deficiência, desde que não haja candidatos com esse perfil. Entendemos que a emenda aperfeiçoou o projeto, ela mantém relevante norma da inclusão social, que destina vagas de estágio para pessoas com deficiência, e, ao mesmo tempo, possibilita a contratação de pessoas distintas do citado grupo, caso as vagas não sejam preenchidas. Em fase do aduzido, opinamos pela aprovação da emenda nº 3, do projeto de lei nº 3.14.2015, apresentada em plenário. Em discussão, parecer sobre emenda. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação, registramos a presença do deputado Zé Reis, deputado Arte Bichir, deputada Ione Pinheiro e deputado Mauro Tramonte. Estamos acompanhando remotamente e presencialmente, a excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira. Em votação, Os senhores deputados e senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não há manifestação em contrário. A emenda foi aprovada. Projeto de lei. Já tem relator ou não? Pode ir passando para a Beatriz e todo o ar de chegar. Projeto de lei nº 5.493, 2018, segundo turno. Dispõe sobre a desafetação do texto do Ovi, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Coparaó. Autor, deputado Tito Torres, relator, deputada Beatriz Serqueira, que me conceda a palavra para emitir o parecer. Bom dia, presidente. De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Coparaó. Provada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189, do mencionado regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 5.493, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É este o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não há oradores inscritos, se cessa a discussão, em votação. Os senhores deputados, senhores deputados, que desejarem votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação. Em contrária, a matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 918, de 2019, segundo turno, altera a Lei nº 14.184, de 30 de janeiro de 2002, que dispõe sobre processo administrativo no âmbito da administração pública. Autor, deputado doutor Jean Freire, na condição de relator, deputado que subscreve, na condição de relator do projeto, de Lei nº 918, de 2019, doutor deputado Jean Freire, que altera a Lei nº 14.184, de 30 de janeiro de 2002, que dispõe sobre processo administrativo no âmbito da administração pública, requer a V. Exª, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado para enxergarmento de gestão, para que sejam examinados os efeitos de ordem administrativa e financeira decorrente do uso da intimação pessoal em processo administrativo, conforme estabelecido na proposição. Em discussão, requerimento. Desculpe. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, senhoras e deputadas, que desejaram votar contrariamente o requerimento, gentileza manifestar-se. Não há manifestação contrária. O requerimento foi aprovado. Projeto de Lei nº 975, de 2019, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alvinópolis o imóvel que especifica. Autor deputado João Vítor Xavier, relatora deputada Beatriz Sequeira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Alvinópolis o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o 102, inciso 1 do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Projeto de lei em análise na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel com área de 306 metros quadrados situada na Praça Idilio Marques naquele município registrado sobre o número 282 da folha 231 do livro 2B do cartório de registro de imóveis da comarca de Alvinópolis para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 975-209 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. É este parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos em certa discussão e votação. As senhoras deputadas, senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não há manifestação em contrária. O parecer foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nio e dois de 2019, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tabuleiro o imóvel que especifica. Autor, deputado Braulio Brás, relator, deputada Beatriz Sequeira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Braulio Brás, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Tabuleiro o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma de substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com 102, inciso 1 do Regimento Interno. Em observância, ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Projeto de lei em análise na forma aprovada em plenária autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tabuleiro o imóvel com área de 10.500 metros quadrados situado no lugar denominado Igrejinha na região de Acácio, zona rural daquele município, registrado sob o número 15.133 a folha 242V do livro 3E no cartório de registro de imóveis da comarca de Rio Pombo para o funcionamento de uma escola municipal e a construção de uma quadra poliesportiva. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1002 de 2019 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. É este parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer? Não há oradores escritos. Incessa a discussão em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrário à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrária. A matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 1237 de 2019 segundo turno, autoriza o Poder Executivo a dar o município de Arcos e o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputada Beatriz Serqueira, a quem concedo a palavra para proferir o poder ser. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei empígrafo tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o 102, inciso 1, do regimento interno. O projeto de lei em análise, na forma como foi aprovado, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel com a área de 10.326 metros quadrados, situado no Distrito Rural, denominado Barra do Melo, naquele município. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.237, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É este o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer? Não há oradores de inscrito e cessa a discussão em votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, a gentileza manifestar-se. Não houve manifestação. Em contrário, a matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 4.334, 2017, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo do área do município de Vazante, o imóvel que especifica. Autor, deputado Bosco Costa. Relator, avoca a relatoria, discussão e votação de parecer sobre elementos apresentados em plenário. Autor, deputado Bosco Costa, a proposição em PIC tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo do área do município de Vazante, o imóvel que especifica. Publicado em DER de 2, saído de 2017, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça em análise preliminar concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e agredidade do projeto de lei com a emenda número 1 que apresentou. Posteriormente, essa Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da proposição com a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Ainda na fase de discussão da matéria, em primeiro turno, foi apresentada em plenário a emenda número 2, que agora vem a esta Comissão para receber parecer nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno. Essa Comissão de Administração Pública, a seu turno, reconheceu o mérito da operação jurídica para o qual se busca autorização, ressaltando a destinação vislumbrada. Durante a discussão do projeto, em primeiro turno, foi apresentada a emenda número 2, de autoridade e deputado Boço, sobre a qual passamos a manifestar. A emenda em questão, o objetivo é modificar a redação do artigo 1º da proposição, de modo adequado à sugestão dos textos enviados pela Secretaria de Estado de Plenariamento de Sugestão, CEPLAG, por meio da nota técnica 110 de 2019. Cotejando as discussões constantes nas emendas número 1, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, número 2, ordem e estudo, verificamos que a diferença reside na inclusão da segunda emenda de imensão como uma construção de tipo residencial com 11 cômodos e 171 metros quadrados de área construída. Todavia, conforme pontuou a Comissão de Constituição e Justiça, a edificação acompanha automaticamente o terreno, mostrando-se prescindível qualquer alusão à construção ou prefeiturias nele realizadas. Ao conceder autorização para a doação do imóvel, essa Assembleia expressa sua noença quanto a transferência do domínio sobre a integridade, integralidade do bem, o que abrange tanto o terreno quanto as suas edificações. A técnica legislativa impõe, por outro lado, que a lei contenha a identificação do imóvel a ser alienado e não a sua descrição. O objetivo da legislação é especificar o bem cuja transmissão foi autorizada com vistas a viabilizar seu reconhecimento perante o Poder Executivo e o competente cartório de registro imobiliário. Portanto, não há espaço no texto da autorização legislativa para detalhamentos descritivos que exorbitem tal escopo. Assim, entendemos que a emenda deve ser rejeitada. Em face do exposto, opinamos pela rejeição da emenda número 2 apresentada em plenário. em discussão o parecer sobre emendas. Não há oradores inscritos em certa discussão e votação. Senhoras e deputadas, senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria desde gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrária. O parecer foi aprovado por unanimidade. Só um esclarecimento, deputada Beatriz. Na última reunião havia dois projetos doação do município de Vazante. Está ok, né? São imóveis diferentes. Então, o projeto de lei 4.303, 2017, primeiro turno, autoriza o poder executivo do município de Vazante o imóvel que especifica. Autor, deputado Bosco Costa, relator, deputada Beatriz Serqueira, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Autoriza o deputado Bosco, o projeto de lei empígrafe visa autorizar o poder executivo doar ao município de Vazante o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 2 de junho de 2017 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto, este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com 102 inciso 1 do regimento interno. O projeto de lei 4.336 de 2017 pretende autorizar o poder executivo a doar ao município de Vazante o imóvel com a área de 1.659 metros quadrados do tipo lote em terreno de evoluto urbano situado na praça Senador José Hermínio de Moraes sem número naquele município registrado sob o número 3.942 AV 13942 protocolo número 10.551 de 24 de outubro de 2001. Proposição estabelece que o bem destina-se ao cumprimento do interesse público da população local e da prefeitura municipal. Determina ainda que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação assinalada. Em sua análise a Comissão de Constituição e Justiça informou para a transferência do domínio de bem público devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o 76 da Lei Federal 14.136 de 1º de abril de 2021 que dispõe sobre licitações de contratos administrativos. Essas normas exigem avaliação prévia autorização legislativa e licitação além da subordinação ao interesse público para órgãos de administração direta fundações e autarquias. Por fim concluiu-se pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma de substitutivo número 1 que apresentou com a finalidade de adequar a identificação do imóvel à constante na certidão de registro e especificar a utilização que será dada ao bem. Cabe ressaltar que o prefeito de vazante afirmou que o imóvel foi doado pelo município ao estado para funcionamento do fórum da comarca e que agora pretende nele abrigar o centro cultural de vazante a biblioteca municipal o museu histórico e a casa de artesão. Por sua vez a secretaria de estado de governo enviou a nota 79 de 2019 da secretaria de estado de planejamento e gestão em que este órgão se manifesta favoravelmente à doação pretendida uma vez que o tribunal de justiça de Minas Gerais informou que não utiliza mais o bem. A secretaria de estado da fazenda não tem interesse em sua alienação onerosa e o município de vazante já ocupou o imóvel e iniciou a reforma para a instalação dos referidos equipamentos públicos. Por fim observamos que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do estado pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esse requisito pode ser constatado nos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao bem e a previsão de sua reversão caso a destinação não seja cumprida. Concluímos portanto que a doação do imóvel objeto do projeto em exame alcança o interesse público uma vez que a finalidade acerdada ao bem otimiza a utilização do espaço público sendo portanto meritória e oportuna. Diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.336 de 2017 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer presidente. Obrigado deputada em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão e votação as senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente a matéria e a gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrário o parecer foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 4.337 de 2017 primeiro turno autorito do poder executivo do área e município de vazante e móvel que especifica. Autor deputado Bosco Costa relator deputada Beatriz Serqueira quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Bosco o projeto de lei empígrafe visa autorizar o poder executivo a doar ao município de vazante e móvel que especifica. A matéria foi publicada no diário do legislativo e 2 de junho de 2017 distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise a comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição na forma de substitutivo número 1. Tem agora o projeto esse órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 do regimento interno. O projeto de lei 4.337 de 2017 tem a posição do prefeito de vazante afirmou que o bem foi doado ao estado pelo município para servir de residência do promotor de justiça quando houve a instalação da comarca e agora pretende nele abrigar a banda municipal de música. Por sua vez a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica número 257 de 2020 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que este órgão se manifesta favoravelmente a doação pretendida uma vez que a delegacia de polícia que funcionava no imóvel foi desativada e que o uso pretendido será benéfico para a população local. Concluímos portanto que a doação do imóvel objeto da proposição e exame alcança o interesse público uma vez que a finalidade é ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público sendo portanto meritória e oportuna. Diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.317-2017 no primeiro turno na forma de substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É este o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerça a discussão em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. O parecer foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 4.437-2017 em primeiro turno autoriza o poder executivo aduário no município de Caldas o imóvel que especifica. Autor, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Duarte Bechira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok. Bom dia, senhor presidente, deputada Beatriz, os demais que estão conosco através das redes. O projeto de lei 4.487-2017 pretende autorizar o poder executivo a doar ao município de Caldas o imóvel com área de 98 mil metros quadrados situado no terreno rural localizado distrito de Giriva no município de Caldas. Por fim, observamos que a proposição do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública preponderar o que é conveniente para a coletividade. Esse requisito pode ser constatado nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada ao bem e a previsão de sua reversão caso a destinação não seja cumprida. Portanto, senhor presidente, nós concluímos que a doação do imóvel objeto do projeto em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a de ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.487-2017 no primeiro turno na forma de substituir número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer não há oradores inscritos. Incessa a discussão em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrário, o parecer foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 4.489-2017 no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caldas o imóvel que especifica. Autor, deputado Ulisses Gomes, relatora, deputada Beatriz Serqueira, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei empígrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caldas o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 18 de agosto de 2017 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e à Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esse órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com 102 inciso 1 do regimento interno. O município de Caldas encaminhou o ofício 195 de 2019 por meio do qual concordou com a operação almejada. Anota-se outra sim que por meio de nota técnica 119 de 2019 a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão também apresentou manifestação favorável à alienação pretendida. Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a emenda nº 1 dando nova redação ao artigo 1º com o intuito de corrigir a descrição do imóvel pois foi observada inconsistência quanto aos dados cadastrais relativos ao livro a folha de registro informados. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio da observância obrigatória pela administração pública pois o trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao bem e a sua reversão caso a destinação não seja cumprida. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público uma vez que a finalidade acerdada ao bem visa a instalação de área pública de lazer sendo, portanto, meritório oportuno. Diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.489 de 2017 no primeiro turno com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores descritos em certa discussão. Em votação. As senhoras deputadas, senhores deputados que desejarem votar contrariamente a matéria gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrária. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 4.719 2017 em primeiro turno autoriza o poder executivo a doar o município de Impomuceno o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes relator do ato BX a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. De autoria do ilustre deputado Antônio Carlos Arantes o projeto de lei epígrafo visa autorizado o poder executivo a doar o município de Nepomuceno o imóvel que se especifica. O parágrafundo do artigo 1º estabelece que o bem destina-se à implantação de uma unidade da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado a PAC. Ademais, o artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado caso, fim do prazo de 5 anos contado da lavratura da escritura pública de doação não lhe tenha sido dada a destinação assinalada. Inicialmente, cabe ressaltar, senhor presidente, que consta nos autos a comunicação enviada pelo juiz de direito doutor Sérgio Luiz Maia à prefeita municipal de Nepomuceno informando que a disponibilização do bem para a instalação da PAC importará em muitas melhorias para a administração carcerária na comarca. A Secretaria de Estado de Governo por sua vez enviou à Assembleia a nota TEC 53 de 2020 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que este órgão se manifesta favoravelmente a doação já que o Estado não tem projeto para aproveitamento do imóvel. Tendo em conta tais manifestações concluímos, portanto, que a doação do bem objeto da matéria em exame alcança o interesse coletivo uma vez que a finalidade a ser dada ao imóvel otimiza a utilização do espaço público possibilitando o aprimoramento e a humanização da aplicação da pena privativa de liberdade à população carcerária da comarca de Nepomuceno. Conclusão, Sr. Presidente, diante do exposto opinamos pela aprovação para a rede de lei 4.719 de 2017 no primeiro turno na forma subestiva número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão ou parecer? Não há oradores inscritos em cessa discussão em votação. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, conceda a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, esse foi um dos projetos de lei que eu pedi a retirada de pauta por exatamente ter dúvida na utilização do imóvel. O imóvel era da escola estadual da Ponte Funda mas segundo toda a tramitação do projeto não estaria sendo utilizada. O ofício da Secretaria de Estado da Educação embora favorável à doação não esclarece se a cessão do imóvel irá impossibilitar a continuidade da escola estadual se de fato ela se encontra desativada ou se a cessão do imóvel irá comprometer a oferta do ensino no município. Então, esse é um projeto que está em primeiro turno se não me engano então até que a gente possa é importante que nós tenhamos esses esclarecimentos por parte da Secretaria de Estado da Educação tem observado que ela tem se manifestado favorável às doações mas sem esclarecer quando aquele imóvel porventura estaria vinculado ou pertencente a alguma escola estadual. Não é a primeira vez que a gente se depara com essa posição da Secretaria ela é favorável à doação mas quando se trata de imóvel com utilização por escola ela não esclarece as condições da escola. Então, eu quero deixar esta observação com pedido aos representantes do governo para que nos encaminhe esses esclarecimentos considerando que o projeto ainda irá plenário e terá votação de segundo turno. É meritório a instalação da PAC eu sou favorável a esse modelo que eu acho que ele humaniza o cumprimento de pena mas também é fundamental que o governo do estado sempre possa esclarecer em relação à utilização do imóvel e essa tem sido uma prática da Secretaria de Estado da Educação se manifesta favorável sem nos esclarecer como estaria as condições da escola estadual que funciona funcionou não funciona mais no referido imóvel eu votarei favorável em primeiro turno mas eu queria deixar essa consideração uma consideração maior ainda que as próximas notas da Secretaria de Estado da Educação sejam completas tendo esse esclarecimento que para a gente é importante e possibilita uma tramitação mais rápida do projeto de lei aqui na nossa comissão obrigado para encaminhar presidente são três personagens muito importantes no meu convívio na minha amizade e do meu trabalho primeiro o autor o deputado Antônio Carlos Arantes uma figura exemplar é o nosso vice-presidente um moço que se destaca no trabalho de apoio a pecuária a agricultura especialmente é uma pessoa de muita sensibilidade e viu a necessidade de construir esse entendimento para a doação desse terreno para a construção da APAC em Campo Belo nós temos a APAC é um sucesso total muito procurada por até outros municípios para trazer para lá para a comarca transferência presos que estão cumprindo pena e que podem fazer parte desse regime portanto eu quero registrar aqui os parabéns ao ilustre deputado Antônio Carlos Arantes segundo o juiz doutor Sérgio Luiz Maia é meu conterrâneo eu tive alegria o prazer de nascer numa cidade bem pequena cristais ao lado de Campo Belo e o doutor Sérgio assim como eu é cristalense é um juiz de direito que atua na comarca de Perdões que também pertence a Nepomuceno e que faz outro trabalho exemplar doutor Sérgio fez carreira trabalhando num escritório de um grande parceiro um amigo em Campo Belo doutor Nilson Reis e vossa excelência deve conhecer o desembargador Nilson Reis uma pessoa muito culta e que o doutor Sérgio aos poucos foi se preparando e a vocação de ajudar a trabalhar em favor das pessoas da PAC as crianças aos jovens abandonados assim é de tirar o chapéu então o segundo personagem que eu gostaria de registrar aqui os nossos parabéns é o doutor Sérgio Luiz Maia e terceiro a prefeita Isa de Nepomuceno que mesmo distante de uma dificuldade que os municípios atravessam eu a conheci quando ainda era diretora da Santa Casa de Nepomuceno quando levamos para lá o primeiro recurso e a Isa com o passar do tempo trabalhando trabalhando se tornou prefeita e agora foi reeleita então esses três personagens o deputado Arantes o doutor Sérgio e a prefeita Isa juntos somando esforço para a implantação da PAC em Nepomuceno então eu quero registrar aqui os nossos parabéns aos três participantes e dizer que realmente o projeto alcança um benefício inestimável é importante e a gente vai estar apoiando e deixando aqui consagrado os nossos parabéns a esses três amigos que estão juntos nessa batalha para a implantação da PAC eu encaminho também da mesma forma favorável o senhor presidente queremos registrar e agradecer a presença também do deputado Sábio Sousa Cruz presidente da comissão de construção e justiça desta casa em cerrada a discussão em votação o parecer as senhoras deputadas os senhores deputados que desejaram votar contrariamente a matéria a gentileza manifestar-se não houve manifestação em contrário a matéria foi aprovada por unanimidade projeto de lei 4.910-2018 primeiro turno autoria e poder executivo adora município de Martinho Campos o imóvel que especifica de autoria do nosso amigo ex-presidente deputado Adalclever Lopes relator deputado Arte Bechira quem conceda a palavra para proferir o parecer ok senhor presidente de autoria do deputado Adalclever Lopes e desarquivada requerimento do deputado Sávio Souza Cruz aqui também saúdo a participação remotamente o parte de lei epígrafo visa autorizar o poder executivo a doar o município de Martinho Campos o imóvel que se especifica portanto pretende autorizar o poder executivo a doar o município de Martinho Campos o imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado na rua lá vai até a margem esquerda do córrego do Bambé naquele município registrado sobre o número 13.718 no cartório de imóveis de Pitangui em sua análise a comissão de construção e justiça informou que para transferência de domínio de imóveis públicos devem ser observados o artigo 18 da constituição mineira e o inciso 1 do artigo 7.6 da lei federal 14.133 de abril de 2021 que dispõe sobre as citações e contratos administrativos essas normas exigem autorização legislativa e licitação além da subordinação ao interesse público para órgãos de administração direta fundações e autarquias ao seu turno a secretaria de estado de governo enviou nota técnica número 13 de 2018 em que a secretaria de estado da fazenda de fazenda apresentou manifestação favorável a doação almejada já que o estado não tem o intuito de utilizar o imóvel cabe resaltar senhoras e senhores ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do estado concluímos portanto que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público uma vez que a finalidade a ser dada ao bem propiciará benefícios ambientais por meio da recuperação e da preservação de recursos hídricos sendo portanto meritória e oportuna diante do exposto opinamos pela aprovação do red de lei 4.910 de 2018 no primeiro turno na forma apresentada senhor presidente obrigado deputado em discussão aparecer não há não há a discussão para encaminhar deputado Duarte Bechir a vossa excelência saudou aqui o nosso ex-presidente Adalcler Belopes que é de sua autoria então nós queremos deixar registrado aqui também ao ex-presidente a sua passagem brilhante pelo comando do legislativo mineiro tendo construído aqui entendimentos e união que a gente vê que precisa ser mantido e o presidente Adalcler Belopes criou e deixou esses caminhos plantados foi um tempo também de muitas glórias em que o legislativo teve um papel fundamental nas decisões do estado registrar aqui deixar o meu abraço a ele mais uma vez reconhecendo o trabalho como presidente desta casa em votação ou parecer as senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente a matéria gentileza manifestar-se nova manifestação em contrária a matéria foi aprovada por unanimidade projeto de lei 545 do Misenau primeiro turno dispõe sobre o envio do contra-cheque dos servidores públicos aposentados do estado para a sua residência autora deputada Beatriz Serqueira discussão e votação de parecer sobrementos apresentadas no plenário requerimento o deputado que subscreve na condição de relator do projeto 545 2019 de autoria deputada Beatriz Serqueira que dispõe sobre o envio do contra-cheque dos servidores públicos aposentados do estado para a sua residência requer a vossa excelência no sistema do artigo 300 e o regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado de planejamento de gestão à assembleia legislativa de Minas Gerais LMG ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao Ministério Público de Minas Gerais ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais à Defensoria Pública de Minas Gerais para que informe sobre o impacto financeiro da medida contida no projeto considerando servidores públicos ativos aposentados e pensionistas com idade igual ou superior a 60 anos bem como sobre eventual dificuldade operacional para a sua implementação em votação requerimento os senhores deputados e senhoras deputadas que desejaram votar contrariamente ao requerimento de gentileza manifestar-se não houve manifestação em contrário o requerimento foi aprovado projeto de lei nº 678 de 2019 primeiro turno autoriza o poder executivo a fazer reverter ao município de Capinópolis o imóvel que especifica autor deputado Elismar Prado relator deputado Arte Bechira quem conceda a palavra para proferir o parecer ok senhor presidente de autoria do deputado Elismar Prado o projeto de lei empígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a fazer reverter ao município de Capinópolis o imóvel que especifica o terreno senhor presidente é de 300 metros quadrados com benfeitorias constantes de uma casa residencial com 143,25 metros quadrados de construção localizado na rua 100 número 1338 entre as ruas Ituiutaba e Monte Alegre situado naquele município registrado sob a matrícula 5.985 do livro 2 do cartório de registro de imóveis de Capinópolis em sua análise a comissão de construção e justiça informou que por determinação do presidente da assembleia o projeto de lei 2303 de 2020 de autoria do deputado Raul Belém foi anexado a presente proposição nos termos do artigo 173 parágrafo 2 do regimento interno relatou ainda que a transferência de domínio dos imóveis públicos devem ser observados no artigo 18 da construção mineira analisando a documentação juntada ao projeto verifica-se que por meio da nota técnica 22 de 2021 que a secretária de Estado para o planejamento de gestão a CEPLAG apresentou manifestação favorável cumpre salientar salientar que a prefeitura municipal de Capnop solicitou a transferência do domínio por meio do ofício 98 de 2020 constante da documentação que acompanha o projeto de lei 2303 de 2020 anexada a esta proposição frise-se presidente que o PL número 2303 teve sua análise prejudicada uma vez que o seu objeto é uma benfeitoria presente no bem ora discutido por fim a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o critério número 1 com a finalidade de incluir as ressalvas opostas pelo governo bem como alterar todos os dados cadastrais incorretos do imóvel concluímos portanto que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público uma vez que a finalidade a ser dada ao bem visa a prestação de serviço público sendo portanto meritória e oportuna diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 678-2019 no primeiro turno na forma de subsistir número 1 apresentado pela CCJ é o nosso parecer obrigado deputado em discussão o parecer não há oradores inscritos inscrito a discussão em votação a senhora deputada as senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente a matéria gentileza manifestar-se não houve manifestação em contrário o parecer foi aprovado por unanimidade projeto de lei 940-2019 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Itaiomi o imóvel que especifica autora deputada Rosângela Reis relator deputado Duarte Bechira quem conceda a palavra para proferir o parecer tudo bem ok senhor presidente autoriza a deputada Rosângela Reis o projeto tem emprego vindo a autorizar o poder executivo a doar ao município de Itaomi o imóvel que especifica que é situado na rua Vicente Vidal quadra N48 naquele município registrado sobre o número 1644 do livro 2 do cartão registro da comarca de Itaomi em sua análise a CCJ informou que para transferência de domínio de imóveis públicos devem ser observados o artigo 18 da constituição analisando a documentação juntada a proposição verifica-se a concordância do município de Itaomi com a operação almejada nota-se ainda senhor presidente que por meio da nota técnica 3 de 2020 que a CEPLAG apresentou manifestação favorável à alienação pretendida por fim a CCJ apresentou a emenda número 1 com a finalidade de corrigir dados registrais do bem em questão e de adequar o texto à técnica legislativa concluímos portanto que a doação do objeto da matéria em exame alcança o interesse público uma vez que a finalidade a ser dada ao imóvel visa a instalação de um centro de aprendizagem para menores sendo portanto meritória e oportuna diante diante do expor senhor presidente opinamos pela aprovação da rede de lei 940 2019 no primeiro turno com a emenda número 1 apresentada pela CCJ obrigado deputado em discussão aparecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação as senhoras deputadas e senhoras deputadas que desejaram votar contrariamente à matéria gentileza manifestar-se não houve manifestação em contrário a matéria foi aprovada pela unanimidade progresso de lei 1001 2019 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar município de Tabuleiro o imóvel que especifica autor deputado Braulio Bras relator deputado Eduardo Bixira quem conceda a palavra para proferir o parecer ok senhor presidente de autoria do deputado Braulio Bras progresso de lei em que fiz autorizar o poder executivo a doar município de Tabuleiro o imóvel que se especifica situado na região do Acácio com área de 200 metros quadrados povoado de igrejinha largo da igreja Nossa Senhora do Rosário naquele município registrado sobre o número 1510 a folha 2 do livro 2F do cartório de registro de imóveis da comarca de Rio Pomba em sua análise a CCJ informou que para a transição do domínio de bem público deve ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira cabe ressaltar que o prefeito de Tabuleiro afirmou que o bem encontra-se em estado precário necessitando de adequações por sua vez a CEPLAG através da nota TEC 76 de 2019 em que o órgão se manifesta favoravelmente a doação pretendida uma vez que a Secretaria de Estado não tem interesse no imóvel e a sua utilização pela Prefeitura tem sido grande valia para a população local por fim senhor presidente senhoras e senhores observamos que a pretensão do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória concluímos portanto que a doação do imóvel objeto do projeto em exame alcança o interesse público uma vez que a finalidade a ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público sendo portanto meritória e oportuna conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 1001 de 2019 no primeiro turno na forma substitutiva número 1 apresentado pela CCJ Obrigado deputado em discussão aparecer não há oradores inscritos será discussão em votação as senhoras deputadas e senhores deputados desejaram votar contrariamente a matéria gentileza manifestar-se não houve manifestação em contrário a matéria foi aprovada Projeto de Lei 1179 de 2019 primeiro turno autoriza o Poder Executivo do Hora Municipal de Paulistas o imóvel que especifica autor deputado coronel Sandro relator deputado Duarte Bechira quem conceda a palavra para proferir o parecer de autoria do deputado coronel Sandro para a Rede Lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar o município de Paulista o imóvel que se especifica o imóvel com área de 2 mil metros quadrados situada a rua Herculano Ferreira da Mata número 82 naquele município registrado no cartório de imóvel da comarca de Sabinópolis a proposição estabelece o presidente que o bem destina se a reforma e a ampliação de unidade básica de saúde em sua análise a CCJ informou que para transferir o domínio dos bens devam ser observada a Constituição Mineira no seu artigo 18 e a legislação federal que dispõe sobre as licitações quanto a análise que compete a esta comissão de administração pública é forçoso concluir que a operação vislumbrada é conveniente e oportuna merecendo ser aprovada cabe assaltar que a nota técnica da CEPLAG número 92 de 2020 em que este órgão se manifesta favoravelmente a doação pretendida como é sabida a proteção e interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pelo Estado concluindo portanto que a doação do objeto do projeto em exame alcança o interesse público senhor presidente diante do exposto opinamos pela aprovação com a rede de lei 1179 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo apresentado pela CCJ é o parecer obrigado deputado em discussão o parecer não há oradores escritos em certa discussão em votação as senhoras deputadas os senhores deputados que desejaram votar contrariamente a matéria a gentileza manifestar-se novo manifestação em contrário a matéria foi aprovada projeto de lei 2.211 2020 primeiro turno dispõe sobre o envio de informações a Secretaria de Estado de Fazenda sobre a realização de concursos públicos pelos órgãos e pelas entidades de administração pública direta ou indireta do Estado autor deputado Bartô relator deputado Artes Beixeira quem conceda a palavra para proferir o parecer saúdo o autor do projeto de lei deputado Bartô que se faz presente e de sua autoria para a regulação de lei 2.211 que dispõe sobre o envio de informações a Secretaria de Estado da Fazenda sobre a realização de concursos públicos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública direta ou indireta estadual com antecedência mínima de 60 dias a data da publicação do edital de concurso público para o provimento de cargo de emprego público as seguintes informações são obrigatórias disponibilidade orçamentária financeira estimativo do impacto orçamentário financeiro no exercício em que o concurso entra em vigor e nos dois subsequentes e alinhamento da admissão do pessoal com aumento da eficiência eficácia e efetividade da prestação de serviços e das políticas públicas as citadas informações deverão ser disponíveis em sítio eletrônico do órgão ou entidade de administração pública direta ou indireta estadual que realizar o concurso ou no portal de transparência do governo como destacado pela CCJ o estado está habilitado a legislar sobre a matéria uma vez que se trata de assunto de direito administrativo o qual se insere no campo de competência de cada ente público político tendo em vista o princípio autonômico base da federação entendemos ainda que a proposição está em consonância com os princípios constitucionais da publicidade transparência eficiência e moralidade por fim senhor presidente a CCJ apresentou o substitutivo com o fito de ampliar a abrangência do projeto com o qual concordamos uma vez que aprimora a proposição a conclusão em face do exposto opinamos pela aprovação para o rédio de lei 2.211 de 2020 na forma do substituto número 1 da CCJ é o nosso parecer senhor presidente obrigado deputado para discutir presidente em discussão parecer para discutir concedo a palavra ao autor do projeto de lei deputado Bartô presidente muito obrigado agradeço o apoio o apoio em colocar o projeto em pauta agradeço aqui deputado Arthur Bechir pelo parecer favorável acho que o projeto ele anda justamente em pauta com tudo aquilo que a gente prega no nosso mandato que é o controle fiscal responsabilidade fiscal responsabilidade com dinheiro público então aqui é um projeto que visa que o poder público estime seus gastos antes de fazê-los então se vai fazer uma licitação uma contratação de pessoas que ele entenda quanto que isso vai custar qual que vai ser o impacto disso e qual que é os efeitos dessa contratação vou deixar bem claro aqui a parte mais principal do projeto onde o órgão público deve dar a disponibilidade orçamentária financeira de onde virão os recursos para fazer o pagamento a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que o curso entra em vigor e nos dois subsequentes dando mais tranquilidade para os primeiros anos dessa contratação bem como a contribuição da admissão de pessoas para o aumento da eficiência eficácia e efetividade da prestação de serviço público e das políticas públicas então encontrando aí uma justificativa de por que contratar aqueles profissionais sendo assim eu peço a todos meus colegas o apoio em votar favorável e entendo sim que quanto mais transparência e controle dos gastos públicos melhor muito obrigado presidente para discutir conceda a palavra ao vice-presidente desta comissão deputado Duarte Bechir senhor presidente senhor deputado senhor deputado aqueles que nos assistem pela TV Assembleia é importantíssima essa matéria visto que quando você faz um concurso você abre as portas para que o estado os municípios possam ter novos funcionários fazendo parte do grupo daqueles que estão prontos para poder servir o interesse público e quando você vai buscar o interesse público se você não observar as condições elementares ou seja o que que vai impactar na folha de pagamento muita gente realiza concurso e a gente vê muitos municípios no final de mandato quando já se tem resultado eleitoral quando já se conhece quem vai administrar e uma prática abusiva que a gente vê e já vimos muito senhor presidente o inchaço do poder público por parte de quem está saindo para comprometimento daqueles que estão chegando isso é muito natural e a gente ainda fica a solicitar e aprimorar a presente matéria é que nos últimos seis ou nos últimos doze meses de cada mandato aquele que está não pode dar posse salvo em raras exceções estado de calamidade porque muita gente oportunamente pega o final do mandato e dá posse às pessoas que estavam aprovadas sem a necessidade então isso é uma prática que tem que ser vigiada fiscalizada e o projeto de vossa excelência vai de encontro com essa situação nós não vamos ter um segundo turno nós vamos debater a matéria é muito pertinente o momento que nós estamos vivendo o poder público totalmente sem recurso para investir cada vez mais cheio de obrigações e essa matéria é momentosa importante e terá com toda certeza o nosso apoio e a nossa participação quem sabe na busca de melhorias da matéria que é muito boa parabenizo o autor seu presidente para discutir presidente para discutir com a palavra a deputada Beatriz sergueiro bem presidente parabenizar o autor pela proposta parabenizar a vossa excelência pelo relatório votarei favorável ao projeto porque na nossa avaliação ele traz elementos que torna o processo mais transparente porque de fato nós que defendemos serviços públicos e defendemos servidores públicos e defendemos fortalecimento de previdência própria nós e defendemos o direito a carreira desses servidores nós passamos por situações muito difíceis junto ao governo do estado posso citar presidente o exato momento que nós estamos vivendo no final do ano passado no ano passado o governo do estado teve declarada inconstitucionalidade da sua forma de contratação porque de acordo com o tribunal de justiça do estado de Minas Gerais em uma decisão e o STF em outra decisão o governo do estado faz da exceção a regra a regra no serviço público é o vínculo por concurso público porque a professora a enfermeira o auditor fiscal eles não são servidores de governo eles são servidores do estado e o concurso público e a sua nomeação fortalece a prestação de serviços públicos e por isso exatamente por isso a regra é o concurso público e lamentavelmente o estado de Minas Gerais faz da exceção que é a contratação a regra então no final do ano passado nós aprovamos uma nova legislação que se refere a contratação e ela teve impacto em todos os setores da administração direta exatamente para adequar Minas Gerais depois a declaração de inconstitucionalidade qual é a nossa surpresa ao iniciarmos o ano de 2021 nós já estamos em junho quer dizer quase na metade do ano o governo do estado não conseguiu realizar uma única nomeação do concurso público em vigor da área da educação nós temos quase 50% da rede em contratos temporários ou seja metade da rede é contratada no que é exceção esses servidores designados eles têm a sua situação de trabalho precarizada porque eles nunca podem receber pela sua formação então se nós temos professoras que hoje tem mestrado ou doutorado elas estão recebendo pela licenciatura plena nós podemos ter pessoas que tem anos de dedicação ao serviço público mas esses anos de dedicação não tem valor na carreira exatamente por ela estar nesse vínculo temporário que é um vínculo precário por outro lado também nós defendemos o fortalecimento da previdência própria do estado e passamos por uma reforma da previdência em 2020 em que o governo alegava que precisava fazer a reforma para combater o déficit mas um dos mecanismos de fortalecer a previdência própria é a nomeação de concurso dos concursados então eu nessa discussão presidente eu quero é manifestar a minha insatisfação e a incoerência do governo do estado que não tem dado continuidade às nomeações do concurso público nem pandemia nem trabalho remoto no caso da rede estadual são impedimentos para a nomeação de concurso público porque a educação retornou com calendário escolar e calendário letivo teve um período de férias de interrupção se eu não me engano foi o mês de fevereiro então desde março nós já estamos com o calendário escolar letivo com os profissionais trabalhando vamos lembrar que a educação não parou durante a pandemia ao contrário inclusive eu estou aguardando ansiosamente o anúncio do governador Romeu Zema de quantos profissionais a mais ele contratará para as aulas as aulas presenciais o ensino híbrido o governo comemorou tanto mas ele comemorou tanto a decisão no tribunal de justiça que me pareceu que nós estávamos comemorando a vitória de um time de futebol porque a forma como ele comemorou é a comemoração da minha vitória em decorrência da derrota do outro como se num debate sobre retorno presencial ou não nós estivéssemos impondo ou discutindo quem sai vitorioso ou quem sai derrotado o governo do estado não sabe nem dizer quantas professoras morreram por covid não sabe dizer quantas professoras auxiliares de serviço diretoras de escola contaminaram por covid e fez aquela desrespeitosa comemoração como se tivesse ganhado alguma coisa imposto a derrota a alguém aliás a forma como o governo Zema se comporta com a educação com servidores públicos de geral me leva a avaliar presidente que de fato ele quis comemorar porque ele quer impor derrotas aos servidores públicos nessa situação aos profissionais da educação então é importante que nós tenhamos cada vez mais mecanismos de acompanhamento da sociedade sobre concursos públicos e manifesto aqui a insatisfação de ter dever o governo não realizando nomeações no caso da educação e também não realizando nomeações no caso da UENG tanto é que na comissão de educação nós faremos uma audiência essa semana para discutir isso como é que você fortalece o ensino superior se você não tem uma política permanente de nomeação de concurso para que nós possamos fortalecer também a nossa UENG aqui no estado de Minas Gerais são essas as considerações aproveitei presidente para fazer aqui é o alerta de que a gente acabou de ter declarado em constitucionalidade porque o estado faz a contratação a regra então o estado precisa promover nomeações de concurso público por respeito à população por respeito àqueles que prestaram o concurso público pela existência de cargos vagos e pela necessidade de fortalecermos a prestação de serviços públicos são essas as minhas considerações Obrigado deputada encerra essa discussão em votação as senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria gentileza manifestar-se nova manifestação em contrária o parecer foi aprovado segunda fase discussão e votação de proposições que dispensa apreciação no plenário requerimento 8.114 2021 turno único requer seja encaminhada secretaria de estado de planejamento de gestão CEPRAG pedir providências para que não se encerra as atividades do núcleo secretário de estado de planejamento de gestão no município de Almenara onde são agendadas as perícias médicas dos servidores do estado bem como protocolados vários outros requerimentos autor deputado Carlos Henrique em votação requerimento as senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria gentileza manifestar-se nova manifestação em contrária matéria foi aprovada terceira fase recebimento discussão e votação de proposições da comissão serão apreciados sete requerimentos sete requerimentos os senhores deputados os requerimentos serão apresentados em bloco os senhores deputados e senhores deputados que desejarem votar separadamente gentileza solicitarem ao final da leitura requerimento 9039 de autoria deputada Mauro Tramonte requer seja encaminhado secretário de estado para geramento de gestão seplag para que verifique a possibilidade de publicação de cronograma de pagamento de férias prêmios dos servidores da polícia civil de estado de NG gerais apresentados nos anos de 2014 e seguintes requerimento 9066 deputada Beatriz Serqueira deputados que subscrevem requer seja encaminhado a UIEFA e a secretária de estado de turismo seculte pedindo providências para que seja submetido de forma urgente ao conselho estadual de patrimônio cultural com a NEP o processo de tombamento estadual da Serra do Curral na próxima sessão ordinária do colegiado conforme a recomendação do MP e a audiência pública realizada nesta comissão requerimento deputado estadual da Serra do Curral por ex-colegiado conforme a recomendação do MP e a audiência pública realizada nesta comissão requerimento 9068 2021 também deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhada a presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico e Minas Gerais pedindo informações acerca da data que será realizada a próxima sessão do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural Conep requerimento 9069 2021 deputada Beatriz Serqueira requer seja realizada audiência pública para debater a situação da atual gestão do IPZENG requerimento 9070 também deputada Beatriz Serqueira requer seja realizada audiência pública para debater a importância da votação do projeto de lei 2564 2020 em terminação do Congresso Nacional que estipule o piso nacional da enfermeira técnica de enfermagem auxiliar de enfermagem e da parteira requerimento de autoria deputada do Art Bixi requer seja realizada a audiência PUL para debater a instalação dos centros de referência de educação especial e inclusiva convidando para o debate as comissões desta casa de educação ciência ecologia e defesa dos direitos da pessoa em votação os requerimentos eu queria destacar o de minha autoria seu presidente solicitação deputado Art Bixi o requerimento do seu autor será destacado e votado separadamente em votação os seis requerimentos remanescentes as senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente aos requerimentos gentileza manifestar-se novo manifestação em contrário os requerimentos foram aprovados em votação para o requerimento do autor deputado Art Bixi para encaminhar conceda a palavra ao autor do requerimento senhoras e senhores nós estamos a um trabalho já de muito tempo nessa casa militando na comissão de defesa de direitos da pessoa com deficiência desde a sua criação no mandato seguinte nós temos participado e as conquistas foram muitas eu quero aqui por exemplo chamar a atenção de todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo são detalhes que mudaram a história da pessoa com deficiência em Minas Gerais por exemplo as escolas especiais o Instituto São Rafael que é dedicado a educação das pessoas com deficiência visual exclusiva iria ser fechado como todas as escolas especiais que atendem exclusivamente as pessoas com deficiência estavam com seus dias contados o processo de fechamento já estava pronto e em curso e nós conseguimos com a ex-secretária de educação Macaé Varisto que essa realidade fosse mudada e a secretária à época a hoje vereadora Macaé Varisto conseguiu paralisar e nós conseguimos então pensar no futuro de como seriam o funcionamento dessas escolas de educação especial nós não temos muita não perto de 24 no estado hoje por exemplo tem em Tuiutaba tem em Itajubá mas não tem em Varginha aqui em Belo Horizonte são 5 ou 7 tem no Barreiro tem aqui no Sion então essas escolas especiais elas teriam que ser melhoradas ampliadas reconhecidas e discutimos então deputada Beatriz Cerqueira a criação do CREI que é o Centro de Referência Educação Especial e Inclusiva e esse CREI o primeiro deles ainda quando Macaé era secretário de educação ele foi idealizado e plantado em Diamantina e Diamantina foi o primeiro modelo a ser testado é um centro regional de referência que vai abrigar as crianças os jovens com deficiência de uma certa região já que é impossível criar uma escola especial em cada município do estado o governo achava difícil então achou melhor implantar o CREI que é o Centro de Referência em Educação Especial e Inclusiva e aí agora com as primeiras informações chegando às diretoras eu tenho sido comunicado deputada Beatriz que esses centros serão instalados não nas escolas especiais onde já tem a pessoa as professoras com formação tem trabalho prestado experiência e sim em escolas normais está certo? então nós queríamos que a Comissão da Administração Pública convidando a Comissão de Educação convidando a Comissão de Defesa de Direito da Pessoa com Deficiência viesse aqui os representantes do estado e nos explicar porque que a criação e implantação do CREI não se dá numa escola especial eu falei hoje pela manhã por exemplo com a diretora Catius que é da escola de Ituiutaba e todas elas falei com a Neide de Itajubá estão manifestando a sua insatisfação ou as suas insatisfações com aquilo que está para acontecer mas não aconteceu a instalação dos CREI segundo informações ainda não muito confiáveis ela está prevista para o segundo semestre antes que ela ocorra nós queremos saber o porquê que não será na escola que já tem o pessoal preparado e com experiência e se daria nas escolas normais onde falta mão de obra específica com experiência para tratar esses alunos então senhor presidente é de muita mas de muita importância esse debate e eu quero pedir a vossa excelência que pela pela urgência que o tema já está sendo discutido e decidido no governo nós tenhamos a oportunidade de discutir essa matéria aqui na comissão de administração pública o quanto antes visando preservar os direitos das pessoas com deficiência e a garantia da sua inclusão no processo educacional do estado de Minas Gerais esse é o nosso encaminhamento e eu peço o apoio da deputada Beatriz Serquê e dos demais pares que estão presentes na reunião de hoje é a nossa fala senhor presidente obrigado deputado em votação o requerimento as senhoras deputadas e os seus deputados desejaram manifestar contrariamente o requerimento gentileza manifestar-se novo manifestação em contrário o requerimento foi aprovado essa presidência desconvoca a reunião das 16 horas e informa que teremos reunião na próxima sexta-feira dia 18 do 6 às 9 horas e 30 minutos para votação do PLC 58 de 2021 e o PL 2772 de 2021 e outras matérias também poderão ser incluídas após a pauta deliberativa ok e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença da deputada Beatriz Serqueira deputada Ione Pinheiro deputado do Arque Bechir deputado Zé Reis deputado Sáfio Zá Cruz e deputado Bartô dos senhores e senhoras assessores e todos senhoras e senhores que nos acompanham determina a lavratura da ata em céus trabalhos a todos uma boa tarde e que Deus vos abençoe amém amém Obrigado.